Olá, você ligado aqui na Consoles e Jogos Brasil, Engiel é o que vos fala! E hoje vocês me acompanham aqui no jogo das Tartarugas Ninjas no Nintendinho, e as tartarugas estão aproveitando as suas férias em uma praia na Flórida, quando de repente, tan 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 tan, todos se unem aí em frente à TV, porque está pra começar o programa da April O'Neil. Aqui em Nova Iorque a criminalidade aumenta todo dia, parece até que estamos no Brasil, diz a April O'Neil. Eita, o que aconteceu? A TV saiu do ar e de repente aparece o Destruidor, o Destruidor aparece na TV, o que você quer, Destruidor? E ele faz levitar toda a ilha de Manhattan, só isso que ele faz, ele faz a ilha de Manhattan levantar. Tartarugas, eu peguei a April e também a ilha de Manhattan. Se vocês quiserem eles, se você quiser eles de volta, venham pegar. Olha só, desafiou, hein? Só que as tartarugas ninjas, elas não estão pra brincadeira não, e as tartarugas vão atrás do Destruidor pra recuperar a April O'Neil e também a ilha de Manhattan. Esse é um jogo do Nintendinho, estou jogando aqui no Retrosole, mas é um jogo originalmente do Nintendinho. Você joga então com dois botões, mas é incrível nesse jogo como você tem uma gama de possibilidades muito grande com esses dois botões. Então você tem um botão pra atacar e outro botão pra pular, basicamente isso. Um botão ataca, o outro botão pula. Só que você pode também pular e apertar o botão de atacar, que aí você dá uma voadora descendente. E você também pode apertar os dois botões ao mesmo tempo que ele dá essa rodopiada aí. Cada tartaruga tem um ataque especial diferente quando você aperta os dois botões ao mesmo tempo. Só que quando você faz isso, quando você dá esse ataque especial, você perde um pouquinho da sua energia. Olha ali no canto inferior esquerdo da tela, eu escolhi primeiramente o Leonardo. Você pode escolher qualquer tartaruga. Por que será que eu escolhi o Leonardo? Por que será? Temos um Xerox Homes aí, né? Então peguei aqui o Leonardo, ali aparece a minha pontuação, a minha energia e quantas vidas eu tenho. Você tem continues também neste jogo. Quando você morre, você pode trocar de tartaruga. Você pode pegar outra tartaruga. Você pode escolher as quatro tartarugas. Cada tartaruga com a sua corzinha característica, cada tartaruga com a sua arma própria e cada tartaruga com o seu ataque especial próprio. É um jogo bem completo, com muitos elementos, muito criativo, vocês vão perceber. Muito criativo pra época. Lembrando que esse é um jogo aqui que foi lançado no Japão em 1991. O nome completo desse jogo é Teenage Mutant Ninja Turtles 3 The Manhattan Project. Olha o nome do jogo. Não é um título, é um discurso, né? O pessoal no passado gostava de uns nomes gigantescos. Você não tinha um título de jogo, você tinha um discurso. Teenage Mutant Ninja Turtles 3 The Manhattan Project. Ou seja, tartarugas, ninjas, mutante, adolescente 3. É o terceiro jogo. Terceiro jogo das tartarugas aqui no Nintendo. Tartarugas, ninjas, mutantes, adolescentes 3. O projeto Manhattan. Esse é o nome completo do jogo, que como eu falei, não é um nome. É um discurso. É um jogo no estilo side-scrolling, que saiu muito nessa época. Ou seja, você sai de um lado e vai até o outro. Tá, às vezes você vai pra baixo, às vezes você vai pra cima também. Mas no geral, você começa na esquerda e vai até a direita. É o side-scrolling, né? Você vai andando aí de lado na tela. E um beat'em up. Claro, você sai aí batendo em todo mundo. Então é um side-scrolling, beat'em up, que a gente chama. Sai aí andando de lado, pulando e batendo em todo mundo. Um jogo produzido pela Konami. A Konami produziu muitos jogos muito legais no passado também. Produz hoje ainda. É claro, esse aqui é um título da Konami que fez muito sucesso. Foi lançado pro Famicom em 1991 no Japão. Aí você vai falar assim, peraí, Léo. Você que é um cara observador, é claro. Uma pessoa inteligente, observadora. Você vai falar, ô Léo, mas eu tava olhando aí no seu vídeo e apareceu escrito 1992 ali. Você tá me enganando, né? Não, não estou enganando. É que essa versão que eu estou jogando aqui é a versão americana. É a versão USA, é a versão americana. A versão americana que saiu pra NES saiu em 1992. Aí você troca de personagem quando você morre, como eu falei pra vocês. Agora eu estou com o Rafael. Rafael tem aí o seu size. E ele tem esse ataque diferenciado que ele dá uma rodopiada pra frente. Então, no caso do Leonardo, ele gira com as duas espadas. O Rafael, ele sai num pirulito aí pra frente. Parece o Raiden, né? Só faltou gritar, olha o babaca aí! E sai voando aí. Um jogo muito bacana, muito criativo. Aliás, antes de eu continuar, deixa eu lembrar pra você. Deixar o seu like no vídeo, você que quer ver jogos clássicos aqui no canal. Deixa o seu like, não esqueça. Clica aí no gostei e inscreva-se aqui no canal. Consoles e Jogos Brasil ou CJBR. Lembrando que eu sou o Léo, Engileu ou Leonardo. Me chamam aqui das três maneiras. Não esqueça, é claro, de ativar o sininho. Se você não deixa o sininho do canal ativado, você não vai ficar sabendo dos próximos vídeos. Temos vídeos novos todos os dias. Os mais diversos jogos das mais diversas plataformas. Olha só os buraquinhos aí que abriram, você cai nesse buraco. Tem que tomar cuidado se você passar por cima dele ou se você for jogado pra cima desse buraco, você cai. Tem que tomar cuidado. Nesse jogo é um jogo pra Nintendinho, console 8-bits. O pessoal tinha que tirar sangue de pedra pra fazer um jogo assim, um jogo bacana, completo. Então a gente tem os Ghost Sprites aí. Nós temos os personagens piscando. Eles aparecem, desaparecem. Às vezes até dá uma queda na taxa de quadros aí, quando você tem muitos personagens na tela. Olha só quem apareceu! Rocksteady! O chefe, o primeiro chefe que aparece no jogo. Os chefes não são fáceis de você derrotar. É uma característica muito legal nesse jogo. A quantidade de personagens que você tem no jogo. Então você vai avançando, começa com os ninchinhas roxos lá e tal, o clã do pé. Aí aparecem outros de outras cores. Um ninja que lança faca, lança estrelinha ninja. Outro que só te ataca normalmente. Outro que joga areia na sua cara. E aí aparecem outros, aparecem outros. Aí vai chegar uma hora que você fala assim, bom, já vi todos os inimigos que tem nesse jogo. Aí aparece um outro novo. Aí você fala, pô, agora já vi tudo que tem nesse jogo. Aí aparece um outro novo. Então você vai até o final do jogo. Eu não pretendo ir até o final, porque eu acho que com a quantidade de continuís eu não vou conseguir. Olha, girando o Nunchaku aí. O Mike, o Michelangelo. Ele girando aí o Nunchaku. Muito legal. Então faz muito tempo que eu não jogo esse jogo. Eu não tive esse jogo. Eu não tive o Nintendinho. Cheguei a jogar esse jogo. Mas eu não tive o jogo e não tive o Nintendinho. Então nunca cheguei no final dele. Eu acho que com a quantidade de continuís que eu tenho aqui eu não devo chegar. Mas eu quero mostrar aqui bem o jogo pra vocês. Pra que vocês possam perceber a mecânica, a jogabilidade. Que é muito bacana. Então agora a gente já tem aí um esquema diferente. Funciona mais ou menos do mesmo jeito. Mas você vai deslizando e não andando. E o visual dá essa impressão, né? Que você tá aí no mar. Incrível como o pessoal tinha criatividade. Com poucos recursos, eles conseguiam mexer muito aí com o seu sentimento. Pra gente na época, tudo molecada. A gente ficava louco. Você se sentia mesmo a tartaruga ninja jogando esse jogo aí. Era uma coisa impressionante. O pessoal tirava sangue de pedra. Fazia milagre aí. Pela quantidade... Vocês viram que apareceram vários elementos na tela. Você percebe que dá uma diminuída na taxa de quadros? O pessoal, a Konami tirou sangue de pedra aí. Nesse jogo mesmo. Às vezes fica transparente as coisas e tal. Mas a quantidade enorme aí. Você tem no total, se não me engano, oito fases. Mas uma quantidade enorme aí. De inimigos, de personagens. Depende da fase. Muitos elementos na fase, na tela. Muito legal mesmo. Muito bem feito. É um jogo que vale muito a pena. Quem tiver a oportunidade de jogar, mesmo hoje, é um jogo divertido, viciante. É um jogo da geração 8-bits. Como eu falei, saiu em 1991 a versão japonesa para a Famicom. E em 1992 saiu a versão americana para a Nintendo, para a NES. É essa a versão que eu estou jogando. A versão aí do NES. A versão japonesa eu não cheguei a jogar. Lembrando que esse aqui é o terceiro jogo. É um jogo que fez muito sucesso. Tartarugas Ninjas, que é um desenho, se eu não me engano, de 1987. Fez um absurdo de sucesso. O jogo fez um absurdo. O jogo, o desenho, fez um absurdo de sucesso. Você tinha tudo das Tartarugas Ninjas. Finalzinho da década de 80. Comecinho da década de 90. Tudo. Então era o caderno das Tartarugas Ninjas. Você tinha a lancheira das Tartarugas Ninjas. As camisas das Tartarugas Ninjas. Você tinha filme. Depois foi lançado o filme das Tartarugas Ninjas. Jogos da Tartaruga Ninja. Jogo de fliperama. Tinha os arcades que você jogava em até quatro pessoas. Que era excepcional. Tinha das Tartarugas Ninjas e dos Simpsons. Era o que estava fazendo muito sucesso na década de 90. Início da década de 90. Tartarugas Ninjas e Simpsons. Você tinha dois arcades que eram até muito parecidos. Os jogos eram muito parecidos. Esse side-scrolling, beat-it-up. E aí os dois eram o mesmo estilo de jogo. Só que você podia jogar em quatro. Com as quatro Tartarugas Ninjas. Ou em quatro com os quatro personagens dos Simpsons. Acho que a Maggie você não jogava, se eu não me engano. Olha o Donatello aí. O Donatello é bacana também, hein. Estou tentando, claro. Mostrando aqui todos os personagens pra vocês. Obviamente esse jogo é baseado na animação. No desenho animado de 1987. Caramba, meu. Que dificuldade de acertar essa navezinha. Eu não lembrava dessa navezinha aqui. Nem lembro o esquema. Bom, tem que acertar. Você só acerta ela quando ela baixa. Deixa essa Lazare... Olha só! É muito rápido. Quando eu vou pensar aqui em pular... Se eu pulo antes não dá certo. Tem que pegar o timing aqui certinho. Vocês perceberam que a prancha do Donatello é roxa, né. Assim como a cor do Donatello. A prancha do Michelangelo era amarelinha, laranjinha. Ou seja, a prancha do Leonardo vai ser azul. A prancha do Rafael, vermelhinha. Então até nesses detalhes aqui a gente percebe o cuidado. Foi um jogo que a Konami teve muito esmero. Oh! Finalmente, hein. A Konami teve muito esmero aqui neste jogo. E aí? O que acontece? Não tem boss nessa fase? Não. Pelo jeito essa fase não tem boss. Deixar um pouquinho do áudio do jogo aí pra vocês. O áudio é muito legal. As músicas muito legais também. Acredito. E aí ? E essa aqui é aquela fase que a gente chamava de come ficha no fliperama, né? Vocês viram todo o cuidado, né? A tartaruga cai ali pra baixo, se agarra, volta com um pulo, todo o cuidado aí no jogo, perceber o movimento especial do Donatello, cada tartaruga tem o seu movimento especial próprio, poderiam todos ter o mesmo movimento especial. Então essa é aquela fase come ficha, que a primeira vez que você passa pela fase você se estrepa, depois você vai pegando o jeito e você vai melhorando, é claro. Então vocês viram que o jogo começa na Flórida, as tartarugas estão passando férias lá na Flórida, tomando solzinho e tal, e de repente eles descobrem que o destruidor, que em inglês eles chamam de Shredder, né? É um nome que, sei lá, Shredder em inglês, sabe aqueles... tem umas máquinas, tem muito em filme americano, é difícil você ver no Brasil, mas nos Estados Unidos que eles tem ferramenta pra tudo, né? Porque as coisas são baratas lá, porque o governo não se mete tanto, não tem tanta regulação. Então lá eles tem umas máquinas, tipo, é um picotador de papel, vocês já devem ter visto pelo menos em filme, né? Aquelas filmes de advogado costuma ter. Aí tem um documento, eles querem destruir o documento, bota na maquininha, a maquininha picota, todo o papel já cai num lixinho. Aquilo é o Shredder, né? Então o Shredder seria isso, um picotador, né? Um ralador, mais ou menos essa seria a tradução aí do Shredder, que aí traduziram pra destruidor, em português é destruidor. Ninjinha verde água, primeira vez que eu vejo um ninjinha verde água aí num jogo. Então o destruidor, ele rouba, sequestra aí Prionil e rouba toda a ilha de Manhattan. E ele desafia as tartarugas. Eita nóis! Olha só, quem é esse aí? Peraí, é o Bebop esse aí? Não, não é o Bebop esse aí. Não, apareceu o Rocksteady lá primeiro, esse aí não é o Bebop, hein? Não lembro quem é esse aí. Com certeza é um personagem do desenho animado, que eu não tô lembrando quem é esse personagem. Sempre dá trabalho, esses chefes sempre são muito difíceis aí de você derrotar. Eita nóis! Arrancou o cano da bagaça! Caraca, muito legal. Lembrando, é um jogo do Nintendinho, é um jogo do NES. Já deu game over, é jogo à moda antiga, né? Deu game over, você pega o continue, você não vai continuar a partir desse cara, você vai voltar lá atrás. Você vai voltar, então são oito níveis que você tem nesse jogo. Você morreu, não interessa se você morreu no final do nível, você vai voltar lá no começo do nível. Tá? É jogo à moda antiga, que você sofria, que você jogava pela primeira vez. Você não ia chegar no final de primeira vez, você ia morrer, ia melhorar, ia entender como é que funciona a mecânica do jogo, como funcionou o movimento dos seus inimigos, ia pegar o jeito, ia jogar de novo e provavelmente não iria chegar no final, mas você ia melhorar, ia jogar de novo, ia gastar todos os continues e não ia chegar no final de novo. Aí depois de jogar várias vezes e várias vezes, aí você pegava o jeito e chegava no final. Então a história, como eu falei, basicamente se passa em cima deste contexto aí da April O'Neil sequestrada e a ilha de Manhattan também e o destruidor desafiando as tartarugas. Eu acho que ele exagerou nessa história, porque se ele queria enfrentar as tartarugas, bastava ele raptar a April O'Neil que as tartarugas iriam atrás dele. Ele não precisava levitar toda a ilha de Manhattan. Tá parecendo o Vingadores, a era de Ultron, né, que eles levantam a cidade toda e vocês já sabem agora de onde os Vingadores roubaram essa ideia, de onde eles copiaram essa ideia de você levitar todo um território. Tiraram aqui do jogo Tartarugas Ninjas de 1991. Foi daqui que eles tiraram. Achei que ele exagerou aí em ter levado toda a ilha de Manhattan. Então o jogo vai se passar desde a praia da Flórida, começa na praia da Flórida, onde eles estão, eles estavam tirando férias e eles vão ter que ir da Flórida até a ilha de Manhattan. Então eles vão subir lá até a ilha de Manhattan. Vocês viram, não sei se vocês perceberam, no começo do jogo, quando eu fui começar o jogo, tinha a opção ali, né, você podia escolher uma tartaruga pra você jogar sozinho, como eu estou jogando, duas tartarugas A e duas tartarugas B. Olha ali do canto inferior direito da tela, ali embaixo, do lado direito, tá lá Turtles e três tartaruguinhas, todas elas com bandana vermelha, percebem? Porque originalmente todas as tartarugas tinham bandanas da mesma cor. Não sei que foi um gênio que teve essa ideia. Aí um outro gênio, aí um gênio de verdade, teve a ideia de diferenciar as tartarugas. E cada um tem uma corzinha. Isso fez parte do sucesso das tartarugas, é claro. Você criou uma identificação visual, você criou uma personalidade própria pra cada uma das tartarugas. Vamos ver se eu derroto esse cara agora, né? Então ali não, ali embaixo aparecem todas as tartarugas com a bandaninha vermelha, como elas eram originalmente. Nos primeiros desenhos lá, em quadrinhos, não tinha nem cor, era tudo em preto e branco. Então eu posso chamar outra pessoa pra jogar comigo. Ela vai aparecer ali do lado direito, o personagem dela. Você não pode jogar duas pessoas, os dois com o mesmo personagem. Não dá, não tem dois Leonardo, não fizeram o clone do Leonardo. Não tem dois Donatelos, não fizeram o clone do Donatelo. Talvez até tenham feito, né? Porque é tanto episódio. Talvez em algum episódio aí fizeram o clone. Então você pode jogar sozinho, como eu estou jogando. Você pode jogar em dois com Friendly Fire ou em dois sem Friendly Fire. Ou seja, você pode jogar em dois com fogo amigo ou sem fogo amigo. Ou seja, você pode jogar em dois de forma que o ataque de um não acerte o outro. Então eu tô jogando aqui com o meu amigo. O meu ataque não acerta ele e o ataque dele não me acerta. Ou você pode ativar o acerto de ataque inimigo, de fogo amigo. Aí um, se eu atacar perto do meu amigo, eu posso acertar ele e ele também pode me acertar. Seria um desafio maior, né? Você teria uma dificuldade maior. Então um jogo bacana que ele te dá, na jogabilidade em duas pessoas, ele te dá essas duas possibilidades. Com fogo amigo ou sem fogo amigo. Com um podendo atacar o outro ou com um não podendo acertar o outro. Aí você escolhe se você quer passar nervoso ou não com o seu amigo tapado que não sabe jogar e vai te acertar o tempo todo. Lembrando que quando você pega um personagem, vocês viram que eu posso pegar um personagem e jogar pra trás. Como eu falei, com dois botões você faz muita coisa. Você pode apertar o botão de ataque, simplesmente atacar. Você pode pular. Você pode pular e atacar, ou seja, dar uma voadora. Você pode apertar os dois botões simultaneamente. Pra dar um especial e cada tartaruga tem o seu especial, como eu falei. E você pode também atacar pondo pra baixo. Então você tem um ataque simples, normal. Você vai batendo e o cara vai caindo pra trás. Ou você ataca pondo pra baixo, que aí você pega o inimigo com a sua arma e joga ele pra trás de você. Isso é excelente, as tartarugas pulando aí. Isso é excelente quando você é cercado pelos seus inimigos. Você não quer ser cercado. O jogo beat'em up assim, você não quer ser cercado pelos inimigos. Então se um vem te cercar, você pega ele e joga pro outro lado. Então olha só a quantidade de coisas que você pode fazer com dois botões só. Olha só como o jogo é criativo. E vocês vão percebendo que vão aparecendo personagens novos o tempo todo. A cada nova fase são novos personagens. Então tem uma quantidade muito grande de personagens, de inimigos no jogo. Olha lá, bola aí que aparece me atropelando. Eu nem lembrava disso. Então sempre tem uma novidade. Sempre tem um personagem novo que vai te desafiar de uma forma diferente. que você tem que pegar o jeito de passar por ele pra você conseguir chegar até o final do jogo sem precisar de nenhum continue. Lembrando que você pode jogar com as quatro tartarugas. Leonardo, Rafael, Michelangelo e Donatello. Jogando em dois, dois não podem pegar a mesma tartaruga. Você tem que jogar, obviamente, com tartarugas diferentes. Isso eu acho que é o normal, né? Ninguém esperaria aí. Ao contrário, como tinha Street Fighter que você colocava um código, podia jogar dois com rio, mas pelo menos eles trocavam de roupa. Ficava com uma cor aí diferente. Aqui apareceu o quê? Uma tartaruga vermelha, uma tartaruga cor de rosa. Eita nóis! Agora sim o bebop apareceu. Que legal! Eita nóis! Caraca, velhinho! Que inimigo que é esse aí! Parei! Nossa Senhora! Esse aí é muito forte e ele tem um alcance longo também. Então, como eu falei pra vocês, o jogo tem um total de oito níveis, até pra você chegar no final. Você vai ter que passar por oito níveis, começando na Flórida, indo até a ilha de Manhattan, até você encontrar lá o Tecnodrome. Lembra que aparecia no desenho? O Tecnodrome lá do Krang. É Krang, né? Que chamava aquele monstro... Aquele ET gigante, que inclusive aparece no filme também. Então, você vai começar da Flórida. Olha a tartaruga azul! Que legal! Caraca! É uma tartaruga fortona essa, hein? Super musculosa! Tem um... A espada dessa tartaruga é maior que a minha? Que sacanagem! Até porque eu não tô de espada, eu tô com um saizinho aqui. É legal jogar esse jogo em duas pessoas. Em duas pessoas é muito legal. Bem divertido jogar. Um jogo muito incrível, né? Como você pega um jogo da década... Do comecinho da década de 90, 1991. E o jogo é muito divertido. E o jogo é viciante até hoje. Até que foi fácil. Olha a tartaruga olhando pra mim. Girando... Opa! Pizza! Recuperei toda a minha vida. Que beleza! Pizzinha! Kawabanga! Todo mundo fala Kawabanga, ninguém sabe o que quer dizer Kawabanga, né? E todo mundo vai repetindo aí. Kawabanga! Então é todo o caminho aí pra eu chegar. Vocês estão vendo a ponte, eu tô indo pra ilha de Manhattan, a ponte tá quebrada porque levantaram aí a ilha de Manhattan. Então vocês perceberam a diversidade de inimigos que nós temos desde os inimigos comuns que você vai encontrando por toda a fase até os chefes. Então é uma diversidade muito grande de chefes. Então você pega alguns personagens aí, a maioria deles inspirados na série animada, no desenho animado e alguns até inspirados no filme. Sai um filme lá que era o segredo do Uzz, era um negócio assim, The Secret of the Uzz. Era um negócio assim o nome do filme, que tinha um destruidor poderosão e tal, que ele vai aparecer aqui também. E os clássicos, é claro, Bebop, Rocksteady, o Destruidor, eles têm que, não dá pra ter, né? Um jogo da Sartarugas Ninjas, tem que ter o Bebop, o Rocksteady aí e o Destruidor. Sem dúvida, esses caras aí têm que aparecer. Lembrando que eu falei que esse jogo saiu primeiro no Japão, em 1991, pra Famicom. Muita gente não sabe, acho que hoje já a maioria das pessoas sabem isso, né? Eita, nós de novo. O nome do console do NES, o Nintendinho. NES significa Nintendo Entertainment System, sistema de entretenimento da Nintendo. É isso que quer dizer NES. No Japão, ele saiu com o nome de Famicom. Famicom significa Family Computer, ou seja, o computador da família. Esse é o nome. Nos Estados Unidos, no Japão tem isso, né? O negócio da família se reúne pra fazer as atividades, toma o chazinho pra comer o Gohan. O japonês gosta muito de Gohan. Gohan não é pra comer o filho do Goku, não, do Dragon Ball. Gohan é arroz, né? Então o pessoal se une pra comer o Gohan e tal. Tem muito esse negócio da família reunido. O cara vai sair voando, tá achando que é um helicóptero, esse bebop aí, caramba. Nossa, isso vai dar muito trabalho, né? Cacilda, game over. E aí você morre no finalzinho do chefe, você tem que pegar Continue e fazer tudo de novo. E depois desse, só tem mais um Continue. Se com mais esse Continue você não chega no fim, já era. Você começa tudo de novo, não tem conversa. Apesar que no Nintendinho, e no Famicom também, tinha uns códigos lá que você conseguia, se eu não me engano, aumentar a quantidade de Continues. Se tinha uns códigos assim, pelo menos pro Famicom tinha. Então como eu estava falando, eu tenho que ver se tem esse código, se funciona aqui. No Famicom, na versão japonesa, tinha até na tela inicial, na tela inicial tinha lá a opção pra você colocar um código. A tartaruga sendo achatada é um barato. E dependendo do que te achata, você é achatado de uma forma diferente. Isso que eu falo, os cuidados que a Konami teve com esse jogo, os caras tiraram mesmo o sangue de pedra. Até esses detalhezinhos, depende do que te amassa, você amassa ou deitadão assim no chão, tipo o seu madruga quando o senhor barriga pula em cima dele. Às vezes você amassa tipo igual uma molinha assim, sabe? Você pode ser amassado e ficado na horizontal ou amassado mais na vertical assim também. Então são várias opções, né? Muito cuidado. Só pra terminar o que eu estava falando, então esse Family Computer, eles resolveram mudar o nome nos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos não tem muito esse conceito de família, sabe? Das pessoas jogarem, os adultos com as crianças, se reunir pra um joguinho. Então eles acharam que esse negócio de computador da família nos Estados Unidos pegaria mal pela cultura americana, que obviamente é diferente da cultura japonesa. Então no Japão, o nome do console, do aparelho 8-bits da Nintendo era Famicom, Family Computer. E nos Estados Unidos, como no Brasil, saiu com o nome de NES, Nintendo Entertainment System. Sistema de entretenimento da Nintendo. Só pra deixar isso aí claro, é claro. Então lembrando que essa aqui é a versão americana. Na versão americana, não aparece a opção de você colocar código no início do jogo. Então no início do jogo só tem lá uma tartaruga, duas tartarugas A, duas tartarugas B. Não tem a opção de colocar código. Mas tinha um esquema de colocar código que você tinha que fazer alguma coisa que eu não lembro como. Mas tinha esse esquema. Mas depois eu vou até pesquisar pra eu colocar esse código aqui, pra eu ter mais continues aqui no jogo. Porque eu gostaria muito de chegar no final. Aliás, se vocês quiserem que outro vídeo eu mostre o final, deixa aí o seu comentário. Que eu leio todos os comentários que vocês deixam aqui no canal. Então não esqueça aí de deixar o seu comentário. É claro, o jogo tá muito legal. Incrível como eles conseguiram tirar realmente não leite de pedra, como o pessoal fala, né? Sangue mesmo de pedra. Até a musiquinha é muito legal, olha só. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 reaparecem, você cria empregos melhores, profissões melhores o futuro é isso aí, né? mais adaptado, as coisas mais adaptadas pra geração atual, mas na época, você tinha uma revista muito famosa lá, japonesa que o pessoal colocava, né? nas revistas aqui no Brasil, a nota que outras revistas deram, as vezes até copiava a matéria e nota, que foi um dos motivos também que as revistas acabaram entre outras coisas, sites também, você tem sites bem famosos de jogos que hoje não são mais acessados, porque o pessoal não fazia também um trabalho, as vezes muito sério, né? Copiava, não fazia um trabalho próprio, um trabalho identificado com o público brasileiro, as vezes copiavam a matéria completa de uma revista americana por exemplo, né? Copiavam até a nota, as vezes nem jogavam o jogo nem tinha um jogo aqui, mas copiava a matéria de outro, demoravam pra publicar, mesmo na era da internet, eles demoravam pra publicar as coisas, então porque achavam que tava tudo na mão deles, né? eu lembro que quando surgiu a internet eu comecei com o blog, já tava um bom tempo com o blog aí eu lembro de uma conferência da Nintendo na E3 que o anúncio, o maior anúncio da Nintendo foi o E-Motion Plus que era um dispositivo que você conectava no E-Remote foi o maior anúncio da Nintendo naquela E3 que a Nintendo não tinha muita coisa naquela E3 mas anunciou isso e isso foi o maior anúncio da Nintendo eu lembro que eu publiquei essa notícia 3 dias antes 3 dias antes da UOL Jogos então era muito esse pensamento mesmo já na era da internet era muito esse pensamento não, tá tudo na nossa mão olha aí as estátuas virando ninja, né? então a criatividade é muito grande então o pensamento dos caras é tá tudo na nossa mão a gente não precisa se esforçar não precisa trazer uma coisa adaptada pro público brasileiro uma coisa própria, uma coisa de qualidade então não tem jeito você não tem qualidade, abre o mercado você sai fora do mercado outras coisas aparecem por isso que o livre mercado sempre é bom pro consumidor é bom pro cliente quanto mais liberdade econômica mais liberdade pras pessoas empreenderem mais você vai ter qualidade pagando menos né? e é isso que acontece hoje você tem um milhão de vezes mais informação do que eu tinha na minha época na década de 90 e eu gastava uma fortuna pra ter essa pouca informação você não gasta nada pra ter um monte de informação então é assim que acontece essa evolução assim que evolui e eu lembro que publicaram que a revista japonesa lá tinha dado nota eles tem uma escala própria deles lá mas acho que a nota tinha sido 6.8 a nota pra esse jogo eu não sei o que vocês acham mas eu acho que esse jogo merece mais do que 6.8 vocês não acham? não que é o melhor jogo do mundo o melhor jogo que lançaram pra Nintendo o melhor jogo da Konami não, mas se vocês fossem dar uma nota pra esse jogo tem o campo de comentários aí deixa o seu comentário que nota você daria pra esse jogo pelo que vocês estão vendo até agora? que nota você daria? eu daria mais que 6.8 talvez por causa do meu saudosismo sei lá talvez porque eu seja fã das tartarugas ninjas talvez isso esteja afetando um pouquinho o meu discernimento mas eu acho que merece um pouco mais que 6.8 esse jogo aqui né vamos lá com o Donatello o cara pula com a tampinha na mão percebe os detalhes? coisa que não era comum você ter tanto detalhe diversidade tão grande de inimigos de cenários olha só cada hora um inimigo diferente né corzinha diferente carregando uma coisa diferente uma movimentação diferente cada hora uma surpresa que é o que te atrapalha faz você morrer por isso que dificilmente o cara ia pegar esse jogo e na primeira vez ele ia conseguir com a quantidade de vidas e contínuos da primeira vez ele ia chegar até o final não acontecia isso não acontecia ó pode ter certeza o jogo já dá as dicas pode ter certeza que vai sair alguém desse veículo aí olha lá falei o jogo ele botava esses elementos assim era sempre claro é meio que óbvio na hora que você vê a estrutura pra quem já tá acostumado com jogos da década de 90 como eu que joguei um monte de jogos dessa época né mas são coisas assim diferentes o tempo todo toda hora tem uma coisa diferente acontecendo o tempo todo nesse jogo não sei o que vocês acham se vocês concordam comigo mas eu acho que essa nota de 6.8 aí que foi dado na época de uma revista famosa lá japonesa aquela Famitsu que todo mundo conhece né essa revista se não me engano lembra daquele joguinho Nintendogs? sei lá eu vi muito por cima não joguei pouco posso não tá sendo justo né só pelo visual do jogo só pelo que eu apreciei do jogo mas pô a Famitsu eu lembro que deu 10 pra Nintendogs Nintendogs deu 10 10 barra 10 pra Nintendogs e aí você dá 6.7 6.8 uma coisa assim que eles deram pra esses tartarugas ninjas sei lá não tá me parecendo muito justo isso não né não tá me parecendo muito justo não acho que eles estavam chateados com a Konami por algum motivo agora esses estrelões ninjas aí tá meio exagerado desses ninjas olha os caras carregando uns pesos gigantescos só faltou os 16 toneladas escrito do lado do peso que era comum na época né era esse número geralmente 16 toneladas não sei porquê entramos no metrô agora eu vou cair lá embaixo né porque a ilha de Manhattan tá flutuando eu vou cair bom vamos chegar a então olha só o que que eu falei pra vocês toda hora uma coisa nova toda hora você tem uma coisa nova um inimigo diferente que ataca de uma forma diferente que tem um movimento diferente toda hora é difícil você pegar um jogo de 1991 do nintendinho 8 bits que tenha esse tipo de coisa que tenha essa característica e um jogo dinâmico isso que é legal um jogo muito dinâmico muito rápido ah queria pelo menos chegar no chefe aqui pra mostrar pra vocês vamos ver se eu consigo porque se eu morrer se eu perder essa última vida agora eu vou começar lá do início de novo aí sem condições e esse vídeo aqui vai ficar gigantesco então já aproveita aí pra compartilhar esse vídeo você que gosta aqui do trabalho do canal que quer ver mais jogos clássicos aqui compartilha esse vídeo apoia o trabalho do canal compartilha e não esqueça é claro de deixar o seu like aí pra apoiar também agradeço muito aliás o pessoal que tá sempre dando like sempre ajudando quem que é esse aí? deixa eu ver quem que é esse aí vários mutantes né então você tem outras tartarugas mutantes tem porco mutante tem rinoceronte mutante quem mais mutante que apareceu? esse é um rato mutante né então cada hora um mutante diferente que aparece aqui cada um tem um esquema diferente pra você conseguir atacar então vocês viram o bebop como veio vocês viram o rockstead como veio o bebop com aquele negócio da cabeça o rockstead de outro jeito aquele outro que ficava correndo um do lado pra outro nem sei que bicho que era aquele lá e esse aqui que tem esse ataque sônico aí que tem hora que ele se prende com a picaretinha dele nossa mas nem assim ixi nem na voadora se ataca e eu vou pro saco não vou conseguir passar esse aqui nem a paz se eu tivesse mais uma vidinha talvez desse pra passar mas pode esquecer que eu vou pro saco já fui pro saco mas também era isso que eu queria mostrar pra vocês meus amigos espero que vocês tenham gostado deste vídeo como eu falei deixa aí o seu like deixa aí o seu comentário leio todos os comentários que vocês deixam aqui no canal não esqueça de dizer aí que nota que você daria pra esse jogo pelo que vocês viram aqui que nota você daria pra esse jogo deixa aí o seu comentário então que hoje eu vou ficando por aqui desejando um ótimo dia a todos e até o próximo vídeo valeu até mais fui